E aí minha galera boa do Brasil, como é que vocês estão? Estamos por aqui, tardezinha de sabadão Por aqui dá uma caminhada no popó Já foi dar uma joão pessoa, resolveu algumas coisas E eu vou dar uma caminhada no popó aqui Vou gravar pra vocês Tô dando uma caminhada por aqui, mostrando os bastidores Quando a gente sai pra caminhar E por que que vai mais eu? Apenas o melhor do Brasil Mar do tratador do cavalo do Pokémon Vamos dar uma caminhada ali Tirar a junta desses animais Caminhar pros animais ficarem em forma E amanhã tem, amanhã tem disputa final E o popó tem que estar prontinho aí em ordem Pra já poder se apresentar Seja feita a vontade de Deus, nós vamos por aqui A galera que não é inscrito no canal Pode se inscrever aí pra nos ajudar, pra nos fortalecer E a gente vai por aqui dando uma caminhada Nos animais, galera Todo mundo nessa hora, quando só enfria A galera começa a caminhar os animais Olha o caminhão do Aras Fernando Luceno Raqueta do Fernando Luceno Depois da política aí, segunda semana de outubro A gente se encontra lá no Aras Fernando Luceno São meio milhão, viu galera A gente vai estar pro lá, se Deus quiser Trazendo Vídeo pra vocês Bastidores, informação Galera, quando eu voltar dessa caminhada aqui Eu vou passar de novo lá na cabine do Locção Pra me perguntar quantas senhas faltam Pra começar a disputa pra vocês ficarem sabendo Então vamos lá, vamos dar uma caminhada E aí minha galerinha Estão por aqui, dando uma caminhada Apenas com o melhor do Brasil O atual campeão brasileiro O carro das cartas O melebebo Que pena que esse final de semana ele não está na disputa Tudo é feito à vontade de Deus Deus tem propósito pra coisas melhores Nós estamos por aqui dando uma caminhadinha no cercado Eu montando popó Cubão do Brasil montando o melhor carro da atualidade Nós vamos por carro A gente deu uma caminhada grande no cercado Agora já estamos voltando por aqui Caminhando lá no cercado Estamos voltando por aqui agora Chegando no estacionamento aqui do mais charmoso do Brasil O Parque Bezerra Marinho Galera, muito obrigado a cada um de vocês A galera que está por trás da telinha A galera que torce pelas nossas conquistas Agradecer especialmente a seu Edson Fari Lá na cidade de Laje De todas as suas famílias A sua netinha Que fica sempre ligadinho com a gente Agradecer a meu pinguinho de gente Que fica em casa A Mirelinha Agradecer a minha fã Número 1 A minha sobrinha Manoeli Que não perde o conteúdo E agradecer a todos vocês Que ficam por trás da telinha E torcendo pelas nossas conquistas Estamos com uma senha Na disputa final aí Na categoria aspirante Seja feita à vontade de Deus Nós estamos por aqui, né? Tentar sempre Desistir nunca Vencer a consequência De cada dia que a gente Está na batalha Atrás Dos pódios Atrás De conquistas novas Então é isso aí Vamos por aqui Dar uma caminhadazinha Aqui no meio do estacionamento Daqui a pouquinho A gente chega lá Na área do esquentador Que eu quero mostrar para vocês Quantas cenas ainda faltam Para finalizar As demais categorias Que estão Se apresentando Nesse exato momento aqui Na grande raqueada Do Parque Bizarre Marinho Galera, as imagens Ficam um pouco tremidas Porque Ficam tremidas, né? Porque eu vou no cavalo Vou com o estabilizador Porém ainda balança um pouco Né, galera? Meu amigo Dudu de Sapé Está por ali Cumprimentar ele Na fera Oi, minha autarquia Na hora, mano Show de bola Não se preocupa, não Está em casa Pronto e preparado Caminhão de Isaia Cedeis O dono de avião de forró Está nessa máquina agora Nessa Scania, né? O novo caminhão agora De Marcelo Nogueira Está correndo agora Para Isaia Cedeis E a gente vai por aqui Dando uma caminhada Eu vi o Marlo Bom do Brasil Montando aí O carro das cartas Do Pokémon E eu Caminhando o Popózinho aqui Deixei ele em ordem Que amanhã tem disputa final Tem que estar prontinho Para não decepcionar Na boiada, né, galera? Galera Eu estou muito satisfeito Com a compra do Popó Vocês não sabem o quanto No coração A gente tem a alegria De poder ter um animal Competindo No campeonato Uma magnitude 10 Que é o campeonato Portal Vaquejada, né? Aqui se encontra Os melhores cavalos E vaqueiros do Brasil Se encontra Dentro do campeonato Portal Vaquejada, né? Então para mim É muito alegre Fica quem vem ali Vituré Fazer uma resenha com ele agora Duas senhas batidas Na segunda rodada É problema Olha Olha a dedicada Por aí Eu não estou nem aí Eu não digo nada à toa Haverá sinal No final de semana Vituré Mestrego Fred Primeira rodada Só escutando Valeu Boi O Zé dos Cabas Estou esperando, né, filho? Se quiser A rodada Está querendo Peribuá bateu A senha dele Foi o geral Peribuá disse Que tem uma coisa Está batido aí Diz que é problema Não Não é pesado No Poca É No Poca Poca Aí é tratou Tratou de esteira Estamos por aqui, né, galera No Esquentador Vou colher algumas informações Para vocês Saber para vocês Quantos rodinhos faltam Para ver se essa disputa Ainda acontece no dia de hoje Olha que a gente chegando por aqui A Mayult O My Game Montando Letty Apolo Silva E aí, seu Mayult Deu para amassar Esse final de semana Ou não? Bateu Mas não amassou não Foi só de leve Sério Bateu não? Ô, moço Sério mesmo Tu está com resenha Ah, rapaz Faço parte, né Alguém tem que perder Para aparecer um ganhador Porque Como é que está essa máquina? É O tricampeão brasileiro nacional Apenas Letty Apolo Silva Agora Eu acho que Hein, Maguei Eu acho que tu correu Só uma senha dele De Ah Aí era diferente Menino Aí era diferente É isso aí, galera Ó A vaqueada aqui Eu acredito que ela Deu mais de 1.200 senhas Mais de 1.200 senhas Foram É Escrita aqui Na etapa do campeonato Beto de Portal Na cidade de Recando Barca Mata Do Parque de Zé Marino Mais famoso do Brasil Na casa do Milão Paulo Fred E Está florindo De grandes vaqueiras Aqui ainda Para se apresentar No dia de hoje Aqui na grande vaqueira Do Parque de Zé Marino Mas agora nós vamos Eu já Mandei mensagem aqui Para o anotador Ele me respondeu aqui Agora galera Eu vou passar para vocês O que ele me respondeu aqui Perguntei a ele Quanto no Odiso Falta Para concluir A classificação geral Ele mostrou aqui 127 senhas Ratinho Então galera 127 senhas Falta para finalizar A classificação Do Parque de Zé Marino Aqui o mais charmoso do Brasil Estou me caminhando agora Aqui no retorno De volta lá para o Rebóco Né Vou filmar para vocês aqui A nossa volta Para vocês entenderem de noite Como é A galera que anda a cavalo Aqui para ter uma noção Para quem nunca montou a cavalo Vai ter uma noção agora Como se estivesse andando A cavalo Eu estou montado no popó Aqui no retorno Dos cavalos E estou indo direto Rapaz saiu aqui do meio E aí Bom meu vinho Igual é Estou indo direto Galera lá para o carro Para tirar a célula do popó Tirar os arreios Dar um banho nele E colocar a hora da ração dele Que já chegou a hora da ração dele Esse retorno aqui É o retorno que a galera Quando corre volta por ele Para ir para o esquentador É o mesmo retorno Que eu estou caminhando aqui Agora no mais charmoso do Brasil O Parque de Zé Marinho Foi pensado em todos os detalhes Para agradar Para aconchegar o público E os amantes da vaqueada Os vaqueiros de cavalo Enfim A todos que vêm Prestigiar essa grande vaqueada Do Parque de Zé Marinho Parabéns ao Zé Neto Parabéns ao Daniel Lira Ao Maviael Ao Bolero Ao César O César Por proporcionar Esse grande espetáculo A vaqueada deles Está muito bem organizada É uma vaqueada Que já ultrapassa 1.200 centos Corrida aí Até o momento Aqui a vaqueada De Riachão do Barca Mar Do Parque de Zé Marinho Olha galera Como é que fica a noite Voltando para o Voltando lá para o trailer Chega lá para tirar A selva do Popó Dar um banho nele E botar a ração dele Que já é hora De comer a ração dele Né galera Graças a Deus O Popó está em ordem Quem quiser Está usando aí A suplementação Performance Ross Quem quiser deixar o cavalo Em ordem Do jeito que o Popó Está em ordem Graças a Deus Só me procurar galera Que nós temos um kit aí O kit que eu uso no Popó Certo Vocês podem estar comprando aí E estar usando aí Nos animais de vocês aí Que é a suplementação Performance Ross É um emo É um glicol É um balde de competição Umas faixas máximo de desempenho E umas faixas de hidratação É o que eu uso No cavalo do Popó Durante as competições Durante todo o dia Desde a baia em casa A vaqueirada A gente usa Essa suplementação No cavalo do Popó E é um kit Que não custa tão caro Então quem quiser Está adquirindo esse kit aí Do que eu uso no cavalo do Popó É só me procurar Que eu estou por aqui Na vaqueirada do BM Mas vamos Para a vaqueirada de Surubim Segunda-feira A gente pega a estrada aí Onde destina Surubim A terra do Boi Carrapeta Acontece a vaqueirada lá Com quatrocentos mil Se Deus quiser Vamos estar por lá Pedir a Deus Proteção Divina Que tudo termine em paz Terminando em paz Já é o suficiente Se a gente não conseguir Se classificar Mas terminando em paz Já é o suficiente Para a gente agradecer A Deus Então já estou chegando aqui No meu local No meu treino A galera está por ali Banhando os cavalos Ali Tem gente já banhando os cavalos Olha só O banhador está cheio Nós já estamos chegando Por aqui No treino Onde o popó fica Onde eu e minha esposa Ficam aqui Muito obrigado Doutor Neto Obrigado aí Ao Gordo Ao Luquinhas A todos Da performance Que me ajuda A proporcionar Esse momento Um momento único Na vida De cada um Especial Que é um sonho Que está tornando realizado Chegamos Boa noite Cheguei E é isso aí Galera É só tirar a cela Do popó Agora Botar a ração Para ele Dar um banho É isso aí